Início a solenidade de entrega dos... de declaração, na verdade, do destino da verba oriunda do acordo com a Vale. Quem coordena os trabalhos aqui é o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. ... e cidadania de Belo Horizonte, representando o programa Rede Cuidar, José Cruz. ... senhor membro do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, representando o programa Bolsa Reciclagem, Luiz Henrique da Silva. Senhora diretora do Hospital da Baleia, Tereza da Gama Guimarães Paz. ... senhor diretor do Instituto Mário Pena, Marco Antônio Viana Leite. ... senhora membro da Coordenação da Pastoral Nacional do Povo da Rua, representando o Comitê Pop Rua, Cristina Bovi. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. ... 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 Senhores, ouviremos agora, membro da coordenação da Pastoral Nacional do Povo da Rua, senhora Cristina Bovi, representando o Comitê Pop Rua. Boa tarde para todos e para todas. Pode falar sem nada. Não, pode tirar aqui? É, não consegui. Boa tarde para todos e para todas. Queria cumprimentar na pessoa do deputado Agostinho Patrus, todos os presentes aqui na mesa e todos os deputados e deputadas desta casa. Nós queríamos, neste momento, manifestar o nosso agradecimento por esta possibilidade de obter recursos para uma população que está numa situação tão grave e que vivem numa situação de exclusão social permanente. Acho que, neste momento da pandemia, onde a gente percebeu, não somente o crescimento da população de rua, nas ruas de todas as cidades, sobretudo da capital, como também a situação de recrudescimento que teve em relação às suas vidas pessoais e a ausência de políticas públicas. Então, neste momento, nos parece muito importante poder, diante de uma sociedade que, às vezes, é tão individualista, uma sociedade que, às vezes, criminaliza essa população, poder ter este momento de reconhecimento de que essa população realmente precisa. Precisa de apoio, precisa de políticas públicas, precisa de recursos para poder superar essa situação. A população de rua, ela não está na rua porque ela quer, não é? Eles são pessoas que vieram do mundo do trabalho, sobretudo nas estatísticas que nós temos no canto da rua emergencial. 95% das pessoas, dos 9 mil que passaram pela casa, 95% das pessoas vêm do mundo do trabalho, sobretudo do comércio e da indústria. Esse é um número representativo e que nos faz reconhecer a necessidade que existe de ter políticas emancipatórias e políticas estruturantes, sobretudo de moradia e de trabalho. Então, nesse sentido, neste momento, a gente reconhece que as políticas públicas têm que acontecer e têm que acontecer através dessas políticas que emancipem as pessoas e que possibilitem a superação da vida nas ruas. Este recurso será discutido através do Comitê da Política Estadual e a gente vai destinar possivelmente para esses projetos para que realmente possa se superar essa situação. Políticas inclusivas são necessárias, são importantes e é um momento muito especial a gente poder reconhecer essa possibilidade histórica, que há uma ausência de recursos para a população de rua. Não existem recursos destinados para o trabalho, não existem recursos destinados para a moradia, nem para a saúde, apenas têm recursos para a assistência. E a população de rua, somente com a política de assistência, ela não sai da rua. Então, nos parece muito importante a gente poder estar fazendo esse reconhecimento e agradecer, em nome de toda a população de rua, nesse reconhecimento oficial. Obrigada. Obrigada. Ouviremos agora o diretor do Instituto Mário Pena, Sr. Marco Antônio Viana Leite. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a Cristina, nossa companheira aí do movimento de salvar as pessoas aí que estão vivendo na rua e que fez um trabalho fantástico aí nessa pandemia. Então, meu cumprimento aqui. Espero que a senhora continue fazendo esse belíssimo trabalho. Cumprimentar também a Tereza, o Hospital da Baleia, que é nossa colega aí dentro dessa questão dos filantrópicos, a importância que a gente tem dentro desse processo e nesse momento tão difícil. Cumprimentar o Luiz Henrique da Silva, que é do Movimento dos Catadores, aqui presente também. O subsecretário José Cruz, o subsecretário de Assistência Social, a reitora da UFMG, a Sandra Regina Goulart Almeida. E cumprimentar o presidente Agostinho Patrus. E aí, presidente, dizer para você que exercer a democracia, ainda mais nesse momento, não é algo fácil. Então, eu quero te cumprimentar, estender o cumprimento a todos os deputados aqui. Está aqui, eu estou vendo o Tadeuzinho aqui, o Tadeu Leite, o André Quintão, amigo nosso aí, também todos dois, e os demais deputados, que discutiram essa pauta, trouxeram para uma pauta maior, e fez ela de forma democrática na questão dos municípios, e está atendendo essa pauta e está atendendo essa pauta dos filantrópicos, das pessoas que têm mais dificuldade. Então, essa pauta aqui, para nós, é extremamente importante. Então, eu quero cumprimentá-lo, dizer que para nós, para o Instituto Mário Pena, é uma instituição que passa lá pelo Instituto, todos os dias, cerca de 800 pessoas que são atendidas dentro do Instituto Mário Pena. Nós somos responsáveis por 40% dos novos casos de câncer da região metropolitana. Então, somos extremamente importantes para essa questão do câncer. E para você ter uma ideia, na pandemia, e esses recursos são extremamente importantes para nós, porque na pandemia nós atendemos cerca de 2.100 pacientes com Covid. 2.100 pacientes. infelizmente, muitos, alguns, uma parte veio à óbito. E a gente teve que parar também, em parte, os atendimentos oncológicos. E agora nós retomamos a todo vapor para atender essas pessoas que, de fato, precisam ser atendidas. Então, esse recurso vem em boa hora e vai de encontro ao desastre ambiental. Foi feito um estudo em 2019, do desastre de Mariana, e mostrou que um aumento considerável de internações por neoplasias, ou seja, internamento, novas internações com câncer, principalmente por causa da água contaminada com metais pesados. Então, esse recurso que está sendo disponibilizado, ele vai ser aplicado para atendimento dos novos casos de câncer, né, e os casos que a gente já tem lá, nós tínhamos uma média de cirurgias por mês de 800, 900, e agora nós já estamos com mais de 1.100 cirurgias realizando por mês, porque a pandemia acalmou e a gente está pegando todos esses casos que estão aí represados. Então, eu quero agradecer, cumprimentar por essa discussão que foi feita, viu, presidente, que eu sei que ela não é fácil, ela, às vezes, a sociedade não entende da importância, né, do Parlamento fazer essas discussões, mas ela é extremamente importante e proveitosa para todos nós que queremos uma sociedade cada dia mais igualitária. Muito obrigado. com a palavra a diretora do Hospital da Baleia, senhora Tereza da Gama Guimarães Paz. Muito boa tarde a todos, senhores e senhoras, deputados aqui presentes e meus companheiros de mesa representando as instituições agraciadas. Aqui, como diretora presidente da Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia, eu tenho a satisfação de representar uma das instituições que foi beneficiada por essa casa. E quero agradecer a todos que foram sensíveis à nossa causa. Especialmente à Assembleia Legislativa, na pessoa do seu ilustre presidente, deputado Agostinho Patrus, pessoa que se empenhou bastante para atender o nosso pleito. Agradeço também os apoios manifestados pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, senhor Jabra Soares, o ex-secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, e posteriormente a atual secretária que ocupa essa mesma pasta, Luísa Barreto. Pessoal, com muito orgulho, eu lhes apresento o Hospital da Baleia, que é uma instituição filantrópica que oferece mais de 30 especialidades médicas a 88% dos municípios mineiros. Nós somos referência estadual em nefrologia, oncologia, adulta e pediátrica, ortopedia e pediatria, com destaque para o Centrare, que é o nosso centro de tratamento e reabilitação de fissurados, lábio-palatais e deformidades crânio-faciais. São 77 anos de um caminho trilhado que prima pelo atendimento humanizado e com uma qualidade excelente. o impacto social do Hospital da Baleia, ele pode ser medido nos seus números, que são impressionantes. No ano de 2020, nós realizamos mais de 500 mil atendimentos. Dentre esses, mais de 11 mil cirurgias e mais de 30 mil sessões de radioquímio e hormonoterapia. 95% do nosso atendimento é voltado para o SUS. E vocês podem ter uma ideia do tamanho do nosso desafio. Especialmente se nós considerarmos que há mais de duas décadas os valores da tabela SUS, que é a nossa principal fonte de receita, não teve qualquer revisão. A inflação do período corroeu uma remuneração que fosse adequada a nós, prestadores. E a falta de geração de um caixa positivo nos impede de ampliar e modernizar as nossas instalações, o nosso parque tecnológico, de maneira a atender as demandas do SUS que são crescentes. Os hospitais filantrópicos respondem pela maior fatia de atendimento aos pacientes SUS. E a isenção fiscal que recebemos não compensa os déficits de caixa que são oriundos dessa distorção que eu mencionei. Isso tem obrigado a nós, entidades, a buscar recursos junto ao sistema financeiro e que hoje acumulamos todos, no Brasil, um passivo de 8 bilhões de reais só junto a bancos com encargos que são impossíveis de serem suportados porque não tem uma margem de contribuição direta positiva. Outra saída encontrada por nós é a captação de doações que são sujeitas à boa vontade da sociedade e não nos permitem nem segurança econômica nem um planejamento adequado. Vocês vejam que fica difícil fechar a equação, né? Por tudo isso, iniciativas como essas que estamos aqui hoje celebrando são de extrema importância porque elas nos fortalecem para continuar o cumprimento da nossa missão. O projeto que aqui celebramos vai viabilizar a ampliação do nosso centro de nefrologia. De acordo com a sociedade brasileira de nefrologia, há atualmente no mundo 850 milhões de nefropatas. É uma doença renal crônica que causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano numa taxa sempre crescente. O Hospital da Baleia é referência estadual na oferta de uma assistência integral por meio de uma equipe multidisciplinar aos pacientes nefropatas. Nós cobrimos internações, sessões de hemodiálise, diálise peritonial e transplantes renais muito bem sucedidos tanto em adultos quanto em crianças. E eu ressalto também que somos uma referência municipal no atendimento a pacientes com a doença renal crônica que foi desenvolvida como sequela da patologia da COVID. Então somos uma referência para esse tipo de paciente. E desde o início da pandemia nós já realizamos mais de 1.200 sessões de hemodiálise em pacientes COVID. Com os recursos que serão aportados, nós mais que dobraremos a área física dedicada a hemodiálise que vai passar a ocupar mais de 2.400 metros 105 cadeiras que vão possibilitar a realização de mais de 100 mil sessões por ano. Nós vamos ter novos equipamentos mobiliários e espaços individualizados dedicados à equipe multidisciplinar além de uma sala exclusiva para pacientes transplantados. Isso vai garantir um atendimento ainda mais humanizado e digno a pacientes familiares e colaboradores. Só em 2019 e 2020 o Hospital da Baleia atendeu a mais de 7.100 pacientes oriundos dos 19 municípios que foram afetados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Nós todos sabemos que essa tragédia levou vidas, sonhos e planos e deixou luto, lágrimas e saudade. Mas hoje com esse ato que aqui celebramos aquela lama está sendo transformada em terra fértil na qual plantaremos esperança, amor e saúde na vida de centenas de mineiros que aguardam na fila a chegada da sua vez para o início do tratamento renal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos em nome da diretoria e colaboradores do Hospital da Baleia e em especial em nome de todos os nossos milhares de pacientes. Que não falte a nenhum de nós coragem, entusiasmo, paixão e a crença inabalável na causa que abraçamos. Fica aqui o meu muito obrigada. Vamos ouvir agora o membro do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, Sr. Luiz Henrique da Silva representando o programa Bolsa Reciclagem. Primeiramente, boa tarde a todas as minhas companheiras das mesas e companheiros. Não vou citar nome para não esquecer alguns, dada a minha emoção de estar nesse momento nessa casa e ao lado de pessoas tão valorosas, importantes que atuam em defesa da vida aqui em Minas Gerais. Gostaria aqui também de cumprimentar na pessoa do presidente da casa, Agostinho Patrus, todos os deputados e dizer que é tamanha a nossa alegria de ver que na diversidade dessa casa consensiu através de um grande diálogo, constituir uma unidade, procurar a essência que une essa casa que para mim é a defesa da vida, vida das pessoas e vida do planeta, para mim é tudo, principalmente em momentos de pandemia que estão vivendo, falar sobre vida me anima. Não me sinto constrangido de estar aqui comemorando esse momento, mas gostaria aqui, em nome do Movimento Nacional dos Catadores, expressar toda a nossa solidariedade e empatia com todas as vítimas que nesse momento estão passando cada dia mais por turbulências e perdas enormes aí nesse momento. Então, esse momento para nós se faz muito especial porque, mais uma vez, quando eu olho a composição aqui, as atividades envolvidas por todos os componentes aqui, nada é mais do que a defesa da vida. E nesse momento que chega para nós essa notícia desse recurso para nós, catadores de materiais recicláveis, é mais um sopro de vida, porque nós estamos num momento extremamente difícil e a pandemia agravou muito mais. Quando se fala em Bolsa Reciclagem, Bolsa Reciclagem não é um programa assistencialista do governo do Estado, ele é um decreto que foi instituído em lei e o nome não condiz com a realidade que ele faz o pagamento do serviço ambiental prestado pela nossa categoria ao Estado de Minas Gerais. E nós vinhamos ao longo do tempo com muita dificuldade, temos vários pagamentos atrasados e a casa nesse momento lembrar do trabalho importantíssimo que nós desempenhamos em defesa da vida do planeta, das pessoas, é muito importante. e aí vem também nos dar um sopro de vida porque vem um pouco nos dar um alento, porque nós estamos num momento muito difícil no âmbito do Estado de Minas Gerais, porque o governo do Estado vem na contramão de tudo que está sendo feito, nós estamos aí num momento de pandemia onde há toda iniciativa de preservação das vidas, dos postos de trabalhos, então o desafio que está posto para nós é muito enorme nesse momento, e nós fomos em plena pandemia surpreendidos pelo governo do Estado onde ele acata uma iniciativa do governo federal chamada Lixão Zero que prevê nada mais, nada menos do que a incineração no Estado de Minas Gerais, porque nas respostas que o governo do Estado dá ele fala que CDR não é incineração e a gente sabe os impactos disso, estou aqui com vários componentes dessa mesa que trabalham aqui com a questão da saúde, inclusive com o câncer e a iniciativa do governo ela prevê uma iniciativa de uma tecnologia ultrapassada é voltar atrás ao passado onde essas toxinas geram câncer terríveis e nós estamos vendo tentando a todo vapor impor para nós uma agenda que é do governo federal então essa casa vem aí mais uma vez remando conta tudo e conta todos que tentam lutar contra a vida do planeta e das pessoas então gostaria aqui de agradecer a iniciativa da casa de contemplar a nossa categoria nesse recurso e dizer que a nossa esperança sempre está muito assim voltada aqui para cá para essa casa porque nós consideramos aqui essa casa uma trincheira importante na luta dos nossos direitos e da vida dos mineiros e dos brasileiros muito obrigado por tudo e a gente espera o apoio da casa para que Minas Gerais não volta ao passado nessas iniciativas dos nossos governos estaduais acatar alguns programas que são imposto do governo federal para Minas Gerais queremos sim os recursos mas Minas Gerais tem capacidade suficiente para propor algo que vai condizer com tudo que a gente vem fazendo e a gente avançar no processo de organização e estruturação das iniciativas de trabalho no estado e não a gente precarizar e acabar com as iniciativas existentes obrigado pelo apoio de vocês todos deputados e deputadas aqui um abraço passamos a palavra ao vice-presidente do colegiado estadual de gestores municipais de assistência social e secretário municipal adjunto de assistência social segurança alimentar e cidadania de Belo Horizonte senhor José Cruz representando o programa Rede Cuidar boa tarde a todos e a todas quero externar a nossa alegria de participar desta tão importante solenidade quero cumprimentar aqui nosso querido presidente desta casa da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais deputado agostinho patroos seu nome deputado cumprimentar a todos e a todas deputados e deputadas estaduais do nosso querido estado de Minas Gerais que traduz nas suas normativas nas suas legislações direção para a defesa da vida e para a proteção social no nosso estado de Minas Gerais cumprimentar também todas e todos queridos que compartilham comigo desta mesa dizer da honra de compartilhar esta mesa com todos os senhores e senhoras esta mesa por si sola já traduz a direção desta casa com as pautas com as representações extremamente importantes estar nesta assembleia é um motivo de muita alegria para nós para os 853 gestores e gestoras municipais de assistência social do nosso estado esta casa tem sido uma grande referência para a política pública de assistência social não só para Minas Gerais mas para o Brasil tendo em vista as várias legislações normativas que são expedidas por esta casa essa casa também conta com uma importante frente parlamentar em defesa do sistema único de assistência social também uma grande referência deputado Agostinho para o Brasil vários estados e assembleias legislativas inclusive tiveram assembleias legislativas de Minas Gerais como uma grande referência tendo em vista a sua estrutura e a sua organização nas várias frentes que aqui são conduzidas e quero cumprimentar inclusive o nosso presidente da frente parlamentar em defesa do SUS deputado André Quintão grande parceiro amigo e que junto com o colegiado estadual dos gestores municipais de assistência social tem feito vários diálogos e várias proposições muito importantes para a política pública de assistência social no nosso estado dizer da minha alegria de compartilhar essa mesa com esse anúncio pautar a assistência social neste contexto ela é essencial nós estamos vivenciando deputado Agostinho Patruz um total descaso do governo federal e do governo do estado de Minas Gerais para com a política pública de assistência social descaso para com as cidades e para com a população isso porque nós estamos assistindo e vivenciando um imenso desfinanciamento e um subfinanciamento da política pública no âmbito dos municípios mineiros isso tem em especial neste contexto da pandemia da covid isso tem gerado vários situações vários agravos para as cidades o que coube também aos gestores municipais eu tenho falado isso em vários lugares também o isolamento os gestores municipais também estão isolados pela ausência de coordenação de liderança do governo federal e do governo do estado para ações proativas como essa estou falando isso porque é muito importante esta intervenção da assembleia a assembleia tem cumprido um papel extremamente importante na ausência de um governo que deveria se propor proativo e corresponsável para a proteção social pública em cada um em cada canto e encanto deste estado um estado com vários desafios todos os senhores e senhoras deputados e deputadas sabem disso mas são desafios que estão sob a responsabilidade dos gestores municipais sem contarmos com a corresponsabilidade da união e do estado portanto destinar um recurso colocar na agenda prioritária desta casa a área social e aí aqui a função social importante da universidade do movimento dos catadores da população em situação de rua né Cristina da saúde pública neste momento é essencial demonstra que esta casa está antenada essa casa está linkada com as demandas e com as necessidades das cidades e da sua população colocar o rei de cuidar na agenda pública dessa dessa casa é fundamental demonstra a sensibilidade o compromisso ético técnico e político dos deputados e deputadas dessa casa o rei de cuidar é um programa extremamente importante presidente instituído por lei por essa casa ele visa aprimorar e qualificar as provisões públicas do maior sistema de proteção social brasileira instituído nesse país ao longo dos últimos 20 anos o sistema único de assistência social aprimorar e qualificar as provisões públicas da assistência social sejam elas executadas pelas nossas unidades públicas estatais os CRAS os CREAS os CRAS presidente presente em todos os municípios mineiros mas também o rei de cuidar aporta recurso para qualificar e aprimorar os serviços que são tão essenciais para garantir proteção integral à criança ao adolescente ao jovem à população idosa à população em estação de rua família que são protegidas em serviços públicos executados por uma grande parceria que nós contamos em Minas Gerais com as organizações da sociedade civil entidades e organizações de assistência social que integram esse maior sistema de proteção social o sistema único de assistência social também são contemplados com recursos do programa rede de cuidar e para concluir senhor presidente muito importante quero muito agradecer em nome dos gestores municipais de assistência social e dizer aqui do nosso compromisso enquanto colegiado estadual de pautar de discutir e de pactuar na esfera pública a destinação desse recurso ele chega em boa hora mas os critérios de partilha para serviços programas projetos e os benefícios transferência de renda no campo da assistência social são construídos na esfera pública portanto são pactuados na comissão e ter gestores bipartite isso é muito importante e nós não vamos abrir mão desse processo porque é com base na informação que os critérios de partilha são discutidos nessa comissão intergestores da assistência social no âmbito do estado de Minas Gerais para que seja chegue onde mais requer de investimento em especial neste contexto de um desfinanciamento e de um subfinanciamento vivenciado por nós gestores e gestoras municipais dos nossos 5.570 municípios e em especial aqui em Minas Gerais os nossos 853 municípios então quero muito agradecer para benizar essa casa para benizar o presidente pela liderança pela condução e que os deputados e deputadas dessa casa continuem antenados linkados às demandas e às necessidades da população parabéns e um forte abraço para todos e todas com a palavra excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG professora Sandra Regina Goulart Almeida Boa tarde a todos e todas uma grande satisfação estar aqui hoje numa cerimônia de grande importância para o povo mineiro eu gostaria de começar cumprimentando o nosso presidente deputado Agostinho Patrus um grande parceiro da nossa UFMG eu digo nossa porque é minha e é dele também deputado é esteve sempre presente ao longo desses últimos anos nas ações da nossa instituição e na pessoa do nosso presidente eu cumprimento todos os deputados e deputadas que estão aqui hoje que nos acompanham e que tem dado tanto apoio às causas da UFMG e às causas que estão aqui apresentadas para nós o UFMG é uma grande satisfação estar aqui hoje com movimentos tão importantes da sociedade mineira eu gostaria de cumprimentar de maneira muito carinhosa todos que estão aqui e que são de certa forma parceiros também da nossa UFMG que cumpre também um papel muito importante um papel social para a nossa sociedade eu cumprimento o senhor José Cruz que é o secretário municipal adjunto de assistência de saúde também nosso parceiro é o senhor Luiz Henrique Silva que representa aqui os catadores de materiais recicláveis parceiro da nossa instituição também cumprimento de forma muito calorosa a senhora Tereza Paz diretora do hospital da Baleia senhor Marco Antônio Leite diretor do hospital Mário Pena esses que tem sido grande esteio da sociedade brasileira por meio do SUS do sistema único de saúde de UFMG tem dois hospitais também do hospital das clínicas da UFMG e fazemos a gestão do Risoleta não tem sido fácil o momento que esses hospitais têm passado mas os nossos pessoas que têm atuado à frente no enfrentamento da Covid têm tido um papel imprescindível para o povo mineiro e brasileiro também então o SUS é um grande patrimônio nosso muito nos honra estar aqui na mesa com esses dois hospitais que têm tido um papel de protagonismo muito grande nesse momento e também na história da saúde pública nossa cumprimento a senhora Cristina Bov que também coordena a pastoral nacional do povo da rua esse povo também que tem sido muito afetado pela pandemia para nós esse momento ele é um momento triste por um lado e aqui eu gostaria como reitora da nossa universidade em nome da nossa comunidade me solidarizar com todas as pessoas que perderam entes queridos durante essa pandemia nossa comunidade foi muito afetada eu sei que essa assembleia também e vai aqui a nossa solidariedade a todas as pessoas também que foram afetadas de outra maneira por esse período excepcional que estamos vivendo no entanto ao mesmo tempo que esse momento é triste ele é também de grande esperança eu acho que essa é a palavra que nós temos que pensar e nesse sentido essa assembleia essa casa do povo mineiro tem atuado com muita altivez procurando atender aos anseios do povo mineiro e isso nos enche de orgulho e tem propiciado também que nós todos nós que estamos aqui hoje também pudéssemos cumprir o nosso papel social muitas pessoas pensam na universidade federal de minas gerais a federal como lugar onde as pessoas vão se formar mas a UFMG mostrou e muito disso com a ajuda desta casa que ela é muito mais do que um espaço de formação ela é uma instituição que também cuida das pessoas cuida por meio da pesquisa cuida também por meio das ações sociais das ações de extensão universitária junto às pessoas mais necessitadas do nosso estado nós somos federal a federal mas é a federal de minas gerais minas está no centro dos nossos objetivos e da nossa missão institucional esse apoio que temos recebido da assembleia não é de agora a UFMG se ela cumpriu um papel importante também nos desastres históricos de Mariana e Brumadinho e temos atuado foi porque lá atrás a UFMG foi instada por esta casa a cumprir o seu papel e recebeu o apoio para tal e agora também durante a pandemia lá atrás em março ainda foi essa assembleia que estendeu a mão para a universidade quando ela não tinha recursos nem a menos para se manter a assembleia separou do seu orçamento verba para que nós pudéssemos fazer um trabalho muito importante para o estado de Minas Gerais por meio da telemedicina por meio de construção de estudos faciais respiradores e nos ajudou a atender a comunidade e agora também foi a assembleia legislativa por meio dos deputados e deputadas que têm nos apoiado para que nós pudéssemos concluir os estudos vacinais que estendeu a mão primeiramente no momento inicial juntamente com outras instâncias para que nós pudéssemos dar continuidade aos estudos vacinais e hoje a UFMG ela tem a honra de estar à frente produzindo uma das três vacinas nacionais mais adiantadas e isso é porque de fato a assembleia reconhece esse papel social que nós temos como instituição pública voltada para os interesses do povo e isso para nós é uma grande satisfação então só tenho que agradecer todo o apoio toda a confiança desta casa no trabalho da nossa instituição e aqui eu falo em meu nome mas em nome de cada um dos membros da nossa comunidade e digo a vocês a UFMG ela não é só minha da nossa comunidade ela é de cada um de vocês então para nós é muito importante estar aqui e poder dizer isso ela é a nossa federal muito obrigada contem sempre com a UFMG hoje nesse momento difícil e para qualquer outro desafio que se apresente no futuro muito obrigada senhoras e senhores ouviremos agora o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus boa tarde boa tarde a todas a todos saudar aqui as deputadas Andréia de Jesus deputada Beatriz Serqueira deputada Celise Laviola deputada Leninha deputada Rosângela Reis saudar também os deputados Alencar da Silveira Júnior Tadeu Martins André Quintão que teve uma atuação fundamental para que esse evento e para que esses recursos chegassem a finalidade que chegam hoje e agradecendo deputado André Quintão pela atuação pelo trabalho pela parceria também ao deputado Betinho Pinto Coelho deputado Charles Santos deputado Gil Pereira deputado Guilherme da Cunha deputado Gustavo Mitre deputado Eli Tarquínio deputado Mar Henrique Caixa deputado Mauro Tramonte deputado Sávio Souza Cruz deputado Ulisses Gomes deputado Zé Reis e deputado Virgílio Guimarães dizer da alegria da Assembleia de recebermos aqui a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e amiga desta casa professora Sandra Regina Goulart Almeida alegria também de receber o vice-presidente do colegiado estadual de gestores municipais de assistência social e secretário adjunto da área da assistência social segurança alimentar e cidadania da capital José Cruz também do membro do movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis representando aqui a cada um deles Luiz Henrique da Silva agradecer muito a presença da diretora do Hospital da Baleia Tereza Gama Guimarães Paz parabenizando-a pelo brilhante trabalho que faz a frente desta instituição o amigo diretor do Instituto Mário Pena Marco Antônio Leite que vem revitalizando as atividades renovando aquela entidade e saudar também a Cristina Bovi que como membro da coordenação da Pastoral Nacional do Povo de Rua representando o Comitê Pop Rua lhe cumprimentando Cristina por esse trabalho que tem sido acho que cada vez mais árduo que faz com que seja cada vez mais importante ao seu trabalho e à sua dedicação pelo momento em que vivemos no nosso país a Assembleia hoje procede aqui o anúncio da abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado com recursos recebidos da Vale para o atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade no nosso Estado trata-se da lei 23.830 que depois de intensos debates no Legislativo resultaram no aperfeiçoamento da proposta original que aqui chegou é resultado como disse aqui do acordo judicial de reparação pela tragédia crime ocorrida em Brumadinho que jamais devemos nos esquecer causou a morte de 272 pessoas em janeiro de 2019 esses recursos são frutos colhidos da árvore de um acontecimento causado por ações e omissões irresponsáveis e irremissíveis que zera tivessem sido usados todos esses recursos em ações que pudessem ter evitado o crime que ocorreu em Brumadinho sabemos que qualquer reparação pecuniária será sempre infinitamente menor do que o valor da vida humana a compensação é apenas um lenimento insuficiente mas necessário padre Vieira o imperador da língua portuguesa ao falar das doenças e dos remédios pergunta em um dos seus sermões e quem remedeia os remédios coube ao parlamento mineiro o papel institucional e constitucional de modular o remédio a fim de expandir-lhe o alcance e foram segundo alguns que nos criticam cinco longos meses e pensar que tiveram 20 e não pensaram nas pessoas vulneráveis não pensaram nos pobres não pensaram nas entidades filantrópicas que atendem os mais carentes não pensaram nas pessoas que estão na rua que bom que se passaram cinco longos meses segundo os críticos para que todas essas pessoas pudessem participar desse acordo feliz foram aqui as discussões que escolheram a que lado atender tiveram um objetivo e uma visão sobre os mais carentes sobre os mais pobres sobre os que estão em situação de rua estamos hoje dando continuidade ao esforço para garantir que esses recursos sejam destinados como disse aqui as áreas que mais precisam e não são poucos são 85 milhões de reais para assistência aos mais pobres e as pessoas mais carentes os termos do acordo não incluíram na versão original a definição de repasses diretos à assistência social coube a esta casa reforçar o seu protagonismo e assegurar a destinação direta e desburocratizada de recursos ações que beneficiam diretamente à população mineira em situação de vulnerabilidade social é assim que serão destinados 30 milhões de reais para a produção da vacina que a UFMG vem desenvolvendo 25 milhões para a rede cuidar 10 milhões para aqueles que estão ligados aos catadores a bolsa reciclagem 9,5 milhões para o hospital da baleia 5 milhões para o instituto Mário Pena e outros 5 milhões para o programa Pop Rua o programa Rede Cuidar resultante do projeto de lei aprovado nesta casa em 2017 atende a entidades assistenciais com maior situação de fragilidade no acolhimento a crianças adolescentes idosos e pessoas com deficiência ou em situação de rua o valor de 25 milhões a ser destinado a partir da atuação da Assembleia é mais do que o triplo de todo o montante investido no programa pelo governo do Estado representa montante capaz de garantir uma verdadeira retomada do programa hoje infelizmente estagnado após a substancial redução de investimentos na área da assistência social a bolsa reciclagem por sua vez destina incentivo a cooperativas e associações de catadores de materiais reciclados foi instituída também por esta casa pela lei 19.823 fruto de um seminário que é ocorrido em 2011 pobreza e desigualdade o montante agora viabilizado representa mais do que o dobro do que o programa já recebeu desde 2019 aliás esta importante iniciativa não recebe nenhum repasse por parte do governo do estado desde o ano passado já aqueles que sequer tem onde morar e recente censo da UFMG nos mostrou uma triste realidade Minas possui quase 20 mil pessoas em situação de rua metade destas pessoas em Belo Horizonte daí a importância deste apoio ao comitê Pop Rua que tem como finalidade monitorar a política estadual para a população em situação de rua conforme rege a lei 20.846 ninguém vive na rua por opção como disse muito bem aqui a querida Cristina mas exatamente por falta de oportunidades os 5 milhões destinados ao Pop Rua serão fundamentais para que o programa possa retomar seus trabalhos estruturantes voltados a moradia trabalho em renda interrompidos devido a falta de repassos e também ampliar a tão necessária oferta por espaços de higienização para pessoas em situação de rua apenas em Belo Horizonte vamos com esses recursos dobrar a oferta em abrigos temporários que vai ser ampliada de mil para duas mil vagas a Assembleia de Minas também vem destinando recursos ao FMG como disse aqui a querida reitora visando ações de pesquisa e combate esses 30 milhões se destinam ao desenvolvimento da vacina Spintec e eu me lembro quando estive aqui com a reitora e ela nos trazia as informações a respeito da vacina eu e os demais 76 parlamentares dessa casa assumimos um compromisso de colocar esse recurso os 30 milhões no acordo que estava tramitando naquele momento na Assembleia aqui da tragédia crime de Brumadinho e hoje cumprimos este combinado e o que foi dito naquele dia um processo que já está em fase avançada e que sem dúvida recebe mais esse impulso e recebe também o reconhecimento da Assembleia ao FMG são parceiros que nos honram ter ao lado assim como cada uma e cada uma das pessoas que estão nesta mesa o Instituto Mário Pena o Hospital da Baleia também tem sido importantes baluartes na assistência da saúde à população carente o Hospital da Baleia os seus valores serão utilizados nas obras de ampliação do centro de nefrologia são recursos suficientes para dobrar o espaço destinado aos serviços de hemodiálise aumentando o número de vagas das atuais 70 para 105 vagas e também para aquisição de equipamentos e insumos que deixarão um importante legado ao sistema único de saúde e para todo o nosso Estado como todos sabemos doações espontâneas são vitais para a manutenção do Mário Pena no Instituto o recurso do acordo com a Vale será o suficiente para arcar com até 500 mil consultas para prevenção ao câncer e a destinação de 5 milhões de reais é capaz ainda de viabilizar o atendimento de mamografia pelos próximos 10 ou 15 anos esse anúncio chega em momento crucial para combater os imensos desafios enfrentados por esse contingente da população de acordo com dados da UFMG em parceria com o Food for Justice da Universidade de Berlim no Brasil durante a pandemia 125 milhões de pessoas não se alimentaram como deveriam mais de 59% dos lares sofreram com a insegurança alimentar ou seja 6 em cada 10 pessoas passam fome ou tem alimentação precária ao se aproximar dos mais vulneráveis o Parlamento Mineiro vem agindo com a devida responsabilidade no combate a todos os efeitos negativos da pandemia tanto os sanitários quanto os sociais e os econômicos durante a tramitação do projeto que rege o acordo de reparação com a missão de aperfeiçoar os critérios previstos coube à Assembleia incluir nas discussões os prefeitos as associações e entidades que representam os familiares dos atingidos pelo crime de Brumadinho além de instituições que atuam na área de assistência aos mais pobres atores que assim como os próprios deputados estaduais não haviam sido inseridos na elaboração inicial dos termos de reparação quanto aos mais carentes não estamos falando em estatísticas são cidadãos mineiros pais mães jovens crianças idosos pessoas que foram esquecidas durante a formalização deste acordo pessoas que agora terão acesso a um mínimo de dignidade e oportunidades a partir dos trabalhos e da sensibilidade desta casa bem como fizemos quando da criação do Força Família que destinará benefícios de 600 reais a mais de um milhão de famílias mineiras em situação de extrema pobreza finalizo trazendo aqui e pedindo a todos que possamos juntos pensar que fazer política sem observar o interesse público é fazer política contra o interesse público ao direcionar parte desses recursos a projetos de assistência à população vulnerável do nosso Estado a Assembleia de Minas transforma dor em propósito as necessidades são muitas são urgentes são justas o Parlamento mineiro tal como a antígona de Sófocles sabe que abro aspas o mais difícil da luta é escolher o lado em que lutar a opção desta Assembleia foi permanecer ao lado de quem mais precisa nesta e em todas as horas muito obrigado agradecendo muito a presença de todos e acima de tudo a Assembleia destina esses recursos porque sabe que eles serão aplicados e transformados em benefícios a cidadã e ao cidadão mineiro porque estão aqui importantes representantes de entidades setores do nosso Estado que fazem o bem que sem a atuação de cada uma delas e de cada um deles o Estado com certeza teria muita dificuldade de levar adiante os serviços de saúde e de assistência social então é também uma forma de homenagear a cada uma e a cada um que compartilham comigo a mesa pelo trabalho que vem realizando em prol de Minas Gerais cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra essa reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião da próxima terça-feira dia 17 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a solenidade de anúncio da destinação de recursos do acordo da Vale pelo rompimento da barragem